Olá gente, aqui é a Rafa Fustão e da menina que comprava livros e hoje está sendo dia de Amazon Prime Video Vocês me indicaram alguns filmes que eu estou assistindo, alguns filmes que eu ouvi comentando e ainda não tinha conseguido assistir Ainda me recuperando aqui, desculpa se eu pausar algumas vezes, mas o fôlego ainda não voltou 100% Então vamos lá que vamos comentar sobre coisas boas, esquecer um pouquinho aqui essa quarentena Assisti um filme estônio, inclusive tem uma playlist aqui no canal sobre filmes da Estônia E esse eu tinha lido a sinopse, eu achei super interessante, eu quis assistir E assim gente, eu ainda não sei o que eu senti sobre esse filme Esse vídeo tem spoilers, se você ainda não assistiu já sabe No original esse filme tem um nome que eu nem vou tentar falar, porque realmente Mas em inglês é Pretenders, no idioma mesmo deles é Tixley Jack, sei lá se eu estou falando certo Ele é um filme de 2016 e ele é um suspense, mas na verdade ele é um drama com Trillian na verdade Com um pouquinho, enfim, é um misto de tudo, porque a gente vai ver um casal jovem, na faixa dos 30 e poucos anos A gente entende que eles são casados E eles estão se dirigindo para uma casa que não é deles, uma casa muito luxuosa Logo que eles chegam eles veem ali que a casa é lindíssima E eles estão podendo passar umas férias que eles não teriam dinheiro para passar Até porque o rapaz acaba de descobrir, logo no início, que ele vai ser demitido, ele é um jornalista A moça, que é a Ana, que é o papel da Myrtha Poula Ela está indo para se recuperar de um grande trauma, a gente vai descobrir depois que ela fez um aborto e tal E ela não está numa boa no relacionamento com o marido, então está aquela questão mesmo de salvar o relacionamento Muitos filmes de terror são assim, uma casa toda transparente, um casal que não está bem, que vai para salvar o relacionamento E aí de repente aparecem criaturas ali misteriosas ou pessoas, né, Psycho, Psycho Então, enfim, só que dessa vez, ao contrário, o que me chamou a atenção foi isso É que os Psycho são exatamente os dois Por quê? Eles vão dar uma volta ali na praia E uma cena que é intrigante, pelo menos, é que eles estão na areia, né E dois caras vão mexer ali nas coisas deles, né E a esposa espera que o homem vá correndo atrás dele Fala, para de mexer e tal, e ele não faz isso Ele diz que não vai bancar o herói, né Só porque está mexendo em coisas, em toalhas, em coisas de pouco ou nenhum valor E aí, logo depois, eles vêm conhecer um casal que se acidentou, na verdade, né Esse casal é a... cadê o nome dela? É a Trin e o Eric Esse casal, ele... São um casal, né, ali, que estão fazendo mochilão Aí ela se acidenta, né, machuca o pé E eles são levados até a casa deles, né Na verdade, a mulher insiste muito mais do que o homem A Ana insiste muito mais do que o... e o Han, né Que eles vão até a casa deles É... Desculpa, gente E aí, o que vai acontecer é que a gente espera que seja, né Ou que eles sejam os maus, enfim Que aconteça alguma coisa Mas não, o filme é extremamente lento Demora muito para acontecer alguma coisa A gente começa a perceber o quanto essa mulher tem uma mudança de caráter Ela passa a fingir que é a melhor amiga dela, a Maria E a gente também percebe que eles têm ali uma inveja muito grande Do casal que é dono da casa Porque eles têm mais posses, né, do que eles Que inclusive acabou de perder o emprego E aí, ele desfingiu o tempo inteiro E ela mais do que ele Mas ele vai na moda, na onda também De que, é... Ele... ele consiga ali, né Fingir o tempo todo que eles são um casal que eles não são Então, a gente vai ver pessoas que trabalham na casa Chegando, mas que não conhecem o casal Porque o casal só vai de vez em quando A gente vai ver ela usando as roupas da Maria Que é a amiga dela Começando a tomar os vinhos Que são do dono da casa Ela ligando para a Maria Mas não contando que eles estão recebendo Pessoas estranhas dentro da casa Então, durante todo esse tempo A gente vai ficar ali intrigada Em que que vai acontecer Ela começa meio que a flertar com o cara, né A Ana, né Com o Eric Que é o namorado da Trim O marido dela E ela vai mergulhar com os seios de fora Ela começa a jogar um charme para ele E tal E aí vai todo um jogo ali de sedução Que a gente não entende muito bem O que que eles estão aceitando Gente, o filme é confuso O filme tem ali A sua parcela de Opa, o que que está acontecendo? É real? Não é real? Eles são psicopatas? Não são psicopatas? Eles já fizeram isso outras vezes? A gente chega a pensar que eles são os donos da casa E estão mentindo que não são os donos Mas na verdade O que vai acontecer ali É que eles vão ser perseguidos Depois por esse casal Que está sendo enganado E ela é muito cruel com eles Ela julga muito eles Como se ela fosse uma grande coisa E ela faz esse jogo todo de enganar E o cara quando descobre o Eric Ele fica puto da vida E vai ali, né Querer se vingar Só que estava tudo indo muito bem Ela é tão insuportável Tão insuportável, gente Que sinceramente Eu torci muito para esse Eric Cortar o pescoço dela e dele Do casal mesmo, né Louco Porque eles eram muito chatos Muito chatos Eu não consegui torcer para os dois se darem bem Só que aí depois Que eles conseguem se trancar no quarto Sabe, se Deus lá come e tal Eles vão sair da casa E vão para uma praia Não para uma praia não Na verdade eles vão pegar o carro Como se eles estivessem fugindo dos dois Achando que os dois desistiram E vão atrás deles Em outro acampamento ali Vão à praia Eles não acham mais eles E eles Terminam o filme Os dois se abraçando E ela com uma cara de maluco Então a gente não entende muito bem Se tudo isso aconteceu Se não aconteceu Se foi um jogo de ilusão É Faz sentido que a nota do MDB Seja 5 Porque realmente É um filme que você fica Duas horas esperando Uma grande coisa acontecer Os minutos finais São bons Porque você pensa Porra, realmente Eles estão sacaneando Aqueles dois Eles estão rindo da cara deles Então Se eles se vingarem Tá maneiro Mas até então Depois no final Vem aquele balde de água feia Tipo, opa Não aconteceu nada daquilo E aí realmente Eu não sei nem o que comentar Com vocês Porque pra mim Foi muito ruim Esse final pra mim Foi ruim Esse final aberto Esse final assim Nossa Será que aconteceu? Será que não aconteceu? Enfim Eu acho que os dois Eles tinham culpa no cartório No caso o casal Que chegou pra ficar Na casa dos amigos Mas não consegui entender Se eles imaginaram tudo aquilo ou não Até por causa do sangue Que fica o sangue dela No sofá E depois quando eles voltam Não tem mais sangue Então isso me deixou Meio encasquetado ali Se eles existiram ou não Se tudo aquilo Foi um fruto ali Da imaginação fértil Do casalzinho Casalzinho Pinel Mas enfim É isso, gente Minha nota é de que é péssimo Eu vou ficando por aqui Um beijo grande Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau Tchau